os caras subindo na lateral de vocês aí ó 80 marcado pode abrir esquerda já escalei a subindo aí vai ter o B1 de 120 no outro finalizando tô finalizando só foi ele tô finalizando finalizei os dois 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 arvores tá no gelo do último gelo ainda o último gelo tá minhado velho buraco 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 eu vou chegar lá neles vai deita vai 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 pega pega todo mundo com ele pega o pulando logo aqui me dá velho pega pega o louco rapaz o arroz do homem aprimorado não tem esquece exatamente eu falei isso agora que eu te vou beirei tem bala tem bala de alp não nesse rute 30 tem um granada bravo tomo e eu peguei e fiquei só com a linha o local de pega a informação vou pegar a informação se tem uma troca em quark e já tem um morrinho aqui que é liso via depois que ele puxou aquela hoje e esse morrer que será jogando jogando para esquina trocação imábil eu acho por ali fundo e dessa coisa de lixo E aí o Maurício vou parar da garagem aqui vou parar dessa garagem aqui quando você joga negativo parei e ninguém tô vendo ninguém aqui dentro e nem direita em esquerda vocês bater negativo eu jogo costa aqui mate se tiver E aí pode tá chegando agora pode ter que pegar essa troca imábil e corta aí para ver se vai levar bala com trocação trocação aqui no trailer no trailer trailer da esquerda jogou escala aí na para direita tá ligado para fazer madeira eu vou parar na pedra vai vir tudo do gás vai vir tudo do gás tá vindo e corta para mim aqui um vários decidido nenhum história se ele tem um e aí tem que ser sete para carai via tá tudo do gás ali ser sete para caralho E aí E aí e bateu outro e aí eu não achei ele não tá aqui na minha frente você tem um e os dois e o meu sátio 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 cortou o rista toma da pela um quase um agachou e o cara não caiu na do apela que eu te movimentei movimentei joguei e ele não botou a cara não tá igual do apela não pode que tu era da retribilha ali não se movimentando não tá igualzinha do apela não não é igual é possível não rapaz igualzinha do clipe não tá igualzinha do apela não eu fui para o lado do apela cara fui para dar capa lá do apela tá não tá igualzinho não jogou era para ser capa se pega nossa senhora senhor